Pessoal, estamos aqui na estrada entre Areias e São José do Barreiro. Estamos indo a São José do Barreiro. Olha, olha as montanhas. Repara só no cenário. Olha o outro lado. Olha isso. Olha isso. Olha a chuva lá. Esse foi o lugar que a gente escolheu para fazer o nosso encontro em Corpus Christi. O feriado em São José do Barreiro. Uma cidade cheia de natureza. De história. Cheia de história. Fazendas históricas. Rio, Cachoeira. Um clima de montanha maravilhoso para a gente curtir em junho. Vai ser muito bacana. Estamos com o apoio da Prefeitura de São José do Barreiro. Da empresa receptiva de turismo Bocanha Experience. E olha, vai ser super legal. Estamos indo lá fazer uma visita técnica. Visitar os locais que a gente vai curtir com vocês. Vamos fazer um encontro maravilhoso. Vai ter visita fazenda. Vai ter cachoeira. Vai ter almoço de fazenda. Tudo incluído no pacote. O precinho pequenininho. São José do Barreiro vai estar passando por um festival gastronômico na cidade durante a nossa estada. Vai ter um chefe convidado fazendo aula aberta. Um chefe famoso de TV. Vai ter, que mais? Barraca no centro. Vai ter programação especial. E olha, muita, muita coisa que a gente vai divulgando. Né, Diana? Isso, você não pode deixar de vir, pelo amor de Deus. Nós vamos mostrar agora, durante o vídeo, a nossa visita técnica, os locais, alguns dos locais que a gente vai visitar. Clube dos 200. Nossa, muita coisa legal. Vem com a gente e pode se inscrever que vai ser um encontro bacanésimo. Bora? Vamos. Um asfalto novo, estrada em boi à pomada. Um asfalto novo. Um asfalto novo. Estrada Emboio. Um asfalto novo. Um asfalto novo. A estrada aqui na rua. Um asfalto novo. Um asfalto novo. Estamos aqui no estádio municipal de São José do Barreiro Onde nós vamos organizar as vagas Medimos tudo, certo Diana? Para não dizer que não mentimos Vamos organizar as vagas Estamos vendo ponto de descarte que vai ter Estamos vendo água, estamos vendo luz E eu estou aqui, ninguém menos que a Ana Paula Secretária de Turismo da Prefeitura de São José do Barreiro Que está dando o maior apoio para o nosso encontro Estamos ansiosos para receber vocês Estamos muito felizes E vai coincidir com o Festival Gastronômico Exato, o primeiro Festival Gastronômico de São José do Barreiro Que tem o subtítulo chamado Sabores da Bucânia Sabores e Histórias da Bucânia Várias experiências para vocês viverem a emoção de São José do Barreiro Vai ter chefe famoso, que nós não vamos falar agora Porque não pode Mas porque a divulgação principal vai ser da prefeitura Então a gente não pode divulgar previamente Mas já está fechado Um chefe famoso vai fazer demonstração Vai ter barraca de rua Vai ter programação nos restaurantes da cidade Vai ser super, super legal Além de toda a programação Visitando cachoeira, restaurante, fazenda Bem legal, né? É isso mesmo E a cidade é uma delícia, né? Aqui a gente costuma dizer que quem vem Barreiro não pode beber água da biquinha Porque senão vai ficar Um clima de montanha, a época é propícia para o turismo Lucas, convido o pessoal aí Esse é o Lucas, peraí, vamos apresentar, né? Convido o pessoal, não Esse é o Lucas, o Lucas é da Bucânia Experience Agência de Turismo Oficial de São José do Barreiro Lucas, quanto tempo você está aqui? Trabalhando, Barreiro? Trabalhando com turismo oficialmente 10 anos E que rolê? Você já falou para mim que foi para o Nepal Ah, eu? Eu tenho alguma bagagem Eu já trabalhei em Machu Picchu Já trabalhei em Nova Iorque Sempre com turismo Então esse é o cara que vai fazer o receptivo aqui para vocês O que o pessoal pode esperar daqui, Lucas? Primeiro, uma época muito boa com relação ao clima, né? A gente tem um tempo aberto Contudo, não é aquele calorão de verão Então é um tempo bem gostoso aqui de montanha Isso vai ajudar a gente a curtir as cachoeiras aqui Vai estar um clima bem agradável Muita história, muito sabor com a nossa gastronomia Muito ecoturismo Então vai ser uma combinação de fatores regionais, culturais com natureza Vai ter cachoeira, vai ter almoço de fazenda Fazenda histórica Vai ter lá o clube dos 200 Nós vamos mostrar tudo isso para vocês daqui a pouco no vídeo Com o tempo vocês vão recebendo também A gente vai estar divulgando aí A programação do Festival Gastronômico Que aí envolve workshops com chefes renomados Que a gente vai contando para vocês aí Quem são ao longo do tempo Então olha Quem perder vai dançar Já estou avisando Já se inscreve, procura aí Aqui na descrição do vídeo Já estou deixando como se inscrever Como tirar a informação WhatsApp, tudo certinho Grupo Vem para o encontro Vem para São José do Barreiro Então pessoal, estamos aqui Na Balneário Agua Santa Balneário Agua Santa Que é uma das atrações do encontro Deixa eu mostrar aqui Então tubarão aguardando eles Tubarão aqui No outro lado tem uma bandeira A gente tem três áreas de banho Se você olhar Então ó Virando para lá Começando por cima No sentido do rio Uma área bem natural Com um pouco de intervenção de alvenaria A água até clarinha ali Está vendo? Uma área para criança Pessoa que não sabe nadar Tem uma quedinha lá É gostoso ficar ali embaixo daquela queda Só que tiver uma massagem Lá embaixo, né? Isso Aí você seguindo aqui É possível fechar a comporta lá E você tem um piscinão maior E lá no final Se você notar Tem uma piscininha para criança Também de água natural Então a gente tem duas áreas Mais convidativas aí para criança O pessoal que não gosta de nada a fundo E no dia a gente vai ter um piscinão maior Com a comporta fechada ali Aqui ó O acesso é super fácil Chega de asfalto na porta Tem rampa para cadeirante Para criança Não tem o menor problema É bem legal Bem legal Aqui ó Aqui tem a baleia Bora para mais uma Onde é que é aqui, Lucas? Estamos no cachoeirão Em Formoso Que é um bairro de São José do Barreiro E aqui outra cachoeira de fácil acesso Também brindada com uma linda paisagem Também com três áreas separadas de banho Algumas mais convenientes para criança Outra para adultos Também com uma massagem natural Chegando ali vocês vão ver melhor Aqui é uma propriedade particular Sim Aqui a gente vai ter acesso no evento Aê Oi Oi, cara Como é que você está? Esse cachorro aqui, pessoal Tem uma história Ele é da propriedade vizinha E eu vim aqui Esses tempos atrás Ele mordeu um anzol grandão E aí eu tirei da boca dele E aí sempre que eu venho aqui Ele vem dar um oi Fala comigo Oi 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 Dócio pra caramba Fica lá Um anzol imenso Gente, olha o cenário Olha o cenário Hoje está um pouquinho nublado Olha isso Que vale É, garoto Mas Em junho Não estará E aí Lucas, o que a gente vai ver na Fazenda Catadupa aí? Fazenda Catadupa é um show com relação à visitação histórica do período do século XIX Vemos questões da cultura indígena, da questão do período da escravidão E também o processo de restauro da fazenda É claro, a gente vai findar a nossa visita com degustação de queijos e doces aqui da Catadupa Tá, tá bom pra você ou não? Tá bom pra você ou não? Ó, bora, bora, bora Bora pro encontro Pessoal, estamos aqui no Clube dos 200 Que é o local onde a gente vai fazer o nosso almoço Certo, Lucas? Exatamente Lembrando que 200 por quê? 200 sócios Porque era, antes de tudo, um clube automotivo Que é muito legal, né? Considerando a origem aí do nosso evento Então, estamos falando de 1928 Quando foi inaugurado esse clube Junto com a inauguração da antiga Rio São Paulo Que era a rodovia dos tropeiros aqui A nossa SP68 Rota 68 Mas conta aí, você falou que tem um monte de gente famosa Exato Uma das pessoas A gente está falando do contexto da República Velha, né? Da alternância de poder São Paulo e Minas Café e Leite Aqui é a anfitriã E o Aston do Luiz Era um desses membros iniciais aí do clube E outras figuras importantes aí da nossa história Passaram por esse espaço Vargas, depois que tomou o poder Teve aqui, Getúlio Vargas A gente teve também artista como Tarsilo da Amaral A gente teve Carmen Miranda Greta Garbo Uma série de nomes importantes da nossa cultura Que tiveram por aí Pensa num local bacana pra fazer o almoço É aqui que vai ser o almoço do encontro Vamos ver? Vambora! Muito legal Muito legal Olha os vitrais por dentro, galera Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus, Lucas, conta aqui Então o pessoal que vier fazer o passeio na sexta-feira Vai ter acesso a um buffet caipira completo aqui Comida tropeira, dá uma olhada Acabou de ver aqui Olha que maravilha Vários produtos da região Produtos locais Comidinha no fogão a lenha Naquele cuida de vó, sabe? Da roça É isso aí que aguarda a gente E o pessoal do nosso evento tem acesso ilimitado Não tem essa de balança É pra comer até você chega Tem que deixar a dieta pra lá Fora doces regionais Doces aqui Da região Da cultura tropeira Cultura caipira Resgatada pelo restaurante Rancho Então Você pode levar docinho E tem aqui a nossa disposição Também livre Mas vai ser ruim de perder isso, hein? Eita! Então pessoal Estamos aqui na fazenda Paldário Hoje ela está fechada Mas é uma das fazendas históricas Mais bem preservadas aqui De São José do Barreiro Os senzalas Os salões As salas Tudo certinho Onde nós também vamos visitar Quem for fazer o passeio de sexta-feira Depois vocês vão ver a programação Tem o passeio na sexta E o passeio no sábado E a fazenda Paldário Ela é pro pessoal Que quiser fazer na sexta-feira É muito bonita Vale a pena Então Fica o convite aí